São poucos os registros fotográficos de Otávio Ruttili, empresário pioneiro das comunicações aqui na região. O livro Rádio Selenauta, 50 anos, conta a história da emissora que teve como primeiro proprietário seu Otávio. A jornalista Sirene Vanzella Mioto, na época que escreveu o livro, falou por telefone com ele que explicou como tudo começou. Tinha um certo conhecimento porque eu estalei, ajudei a instalar a Rádio Três Passos, né? É, lá do Triângulo de Três Passos, né? É, a primeira que eu estalei lá, eu fui gerente da Rádio Três Passos, né? É, e daí quando o senhor veio pra cá? Aí não, aí durante a... quando eu estava na Rádio Três Passos, que eu fui ao Rio requerer. Fui nove vezes ao Rio pra requerer. Ah, então quando o senhor morava em Três Passos, que o senhor viajou pro Rio? Quando eu morava em Três Passos, eu fui ao Rio sete, oito vezes, requeri cada vez de ir lá e deixei o encarregado, um da... era da companhia Byton, né? O que vendia o aparelho. O que vendia os aparelhos. O que vendia os aparelhos, eu deixei ele encarregado pra ele acompanhar sempre. Pra acompanhar o processo, pra ver se tinha saído ou não, né? É, eu fiz uma firma, né? Aham. E requeria as emissoras de Pato Branco, Toledo e Bertrão. Essa foi a primeira torre da então Colmeia, que ficou com o seu Otávio até 1957, quando foi comprada pelos freis da paróquia São Pedro Apóstolo, que em seguida mudaram o nome para a Rádio Selinalta. Depois, seu Otávio vendeu às outras emissoras e se dedicou à hotelaria. Morou em Foz do Iguaçu, Curitiba e nos últimos tempos em Camboriú, onde morreu nesta segunda-feira aos 94 anos de causas naturais. Morou em Foz do Iguaçu, Curitiba e nos últimos tempos em Camboriú, que no